Vamos lá, falar rapidamente aqui um pouquinho da TX-22, então falar primeiro dos carregadores que vem nela, vocês vão comprar, vão receber dois carregadores com capacidade para 16 e um carregador com capacidade para 10 munições, os dois carregadores confeccionados em polímero. A armação da pistola a gente tem também, né, confeccionada em polímero, o ferrolho em duro alumínio, aparelho de pontaria também em polímero. Externamente ela tem as peças de uma pistola convencional, então a gente tem guarda-mato, gatilho, retém do carregador, retém do ferrolho, registro de segurança, o retém de desmontagem dela que fica em uma posição que não é tão comum, mas a gente já fez o vídeo da desmontagem da montagem dela, beleza? O registro de segurança ele só aciona se o mecanismo estiver armado, beleza? E tem um detalhe, o ferrolho também se movimenta com a trava com o registro de segurança acionado. Então vamos fazer aqui a desmontagem da TX-22 da Taurus, beleza? A gente retira o carregador, faz uma inspeção de segurança, libera o ferrolho, aciona o retém de desmontagem que aqui é a frente do gatilho, empurra ele para baixo, com isso o ferrolho desloca um pouquinho, a gente aciona o gatilho e termina de liberar. Desloca o ferrolho um pouco para frente e puxa ele para cima. Então já saiu, já separou a armação do conjunto de ferrolho. Tira a mola recuperadora, tira o cano e a arma já está desmontada. Para montar, a gente coloca o cano de volta, mola recuperadora. Para encaixar, vem por cima, parecido com a montagem da TX-9. Encaixou, o ferrolho desloca para trás e ela já está montada. Então pessoal, aqui para o municiamento do carregador não tem muita diferença dos outros carregadores que a gente já utiliza, por exemplo, um 70-22 da CBC. Como a gente tem acesso aqui à mesa transportadora do carregador, quando ficar mais rígido, a mola fazendo mais pressão, facilita porque eu consigo abaixar aqui e diminuir a pressão, facilitando o municiamento. Tranquilo? E tem outro detalhe, na hora de retirar as munições, eu aliviando a mola também, pela mesa de elevação aqui do carregador, eu consigo tirar as munições com facilidade. Então pessoal, a gente vai começar mostrando a função que foi falada, do ferrolho se movimentar com o registro de segurança acionado. O registro de segurança está acionado, o carregador municiado foi inserido e o operador vai manobrar o ferrolho, manobrou de uma forma não convencional para facilitar a visualização. E a arma está pronta para o disparo, porém ainda está travada mantendo a segurança. Vamos conferir a sequência de disparos. A gente começa já aprovando a questão da precisão da TX-22. No vídeo anterior, a gente fez os disparos testando a precisão da TX-22 com a munição Preciso, aquela que vem na caixinha de acrílico. Agora a gente vai fazer o mesmo teste, utilizando aquelas munições que vêm na lata. Então, para ficar mais fácil vocês lembrarem aí. Vamos conferir aqui. O objetivo era o número 5 e o resultado foi esse aí.